Bom dia, tchururururu, o sol já nasceu lá na flor, lindinha! E não é que o sol nasceu mesmo? Olha isso aqui, o sol tá raiando na minha cara, tá querendo apagar o meu brilho, mas não vai conseguir, tá querido? Menina, só te contar aqui, eu acordei travada hoje, nossa senhora! Eu fiz muito esforço durante o final de semana, me baixou a neura, sexta-feira inventei de fazer uma festa junina, fiquei o dia inteiro em pé na cozinha, cozinhando. Aí sábado eu limpei todo o meu apartamento, a gente veio dormir aqui, sábado à noite na casa de gravação. Aí no domingo eu acordei e já lavei tudo aqui, a parte de baixo, o primeiro andar e tal. Pra quê? Pra hoje acordar travada, porque fez muito esforço, a bonita né, esfregou muito o chão, aí as tetas tá que não aguenta, tá uma pressão danada. E acordei com a lombar travada, aí eu pensei assim, ah, Gabriel tem um remedinho aqui, que toda vez que ele tá com dor, ele vai lá, toma, aí bimba, tira e queda, ele já fica melhor. Eu pensei, vou tomar esse remédio, ele falou assim, Tainá, não toma esse remédio, que esse remédio dá muito sono. E eu, teimosa como sou, pensei, ah, não vai dar sono isso aí não, acho que o Gabriel tá fazendo draminha, tá tipo exagerando. Eu acabei de tomar um café, vou ficar ligadona, não vai acontecer nada e a dor vai passar. Resumo da história novamente, tomei o remédio, a dor não passou e eu ainda estou com dor e estou morrendo de sono. Não consegui ficar com meu olho aberto, eu tive que fazer outro café agora. Tomei um café bem forte, coloquei um pouquinho de leite assim né, pra dar um gostinho. Pra ver se pega no tranco, pra ver se vai, que hoje eu vou testar a curiosidade do meu noivo com fofocas. Gabriel é uma pessoa muito curiosa, digamos assim, eu sou mais curiosa que ele. Mas ele tem coisa que eu falo, que eu converso, aí ele pergunta, ele quer saber. Hoje a gente vai saber se o Gabriel, ele é curioso ou não, se ele vai querer saber da fofoca. E vou falar, nossa, não acredito que fulano tá grávida, nossa, não acredito que aconteceu isso. E a gente vai ver quantas vezes ele vai me perguntar da fofoca, se ele vai querer saber ou não. E o que você acha? Você acha que ele vai ficar curiosinho? Eu acho super. Então já vai deixando o like aqui embaixo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Dá pra fazer parte 2, inclusive. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e comenta bastante, fechou? Bora lá, deixa eu abrir esses olhos. Abre esses olhos. Meu Deus do céu, tá difícil. Eu vou até pegar uma aguinha nossa, olha a beleza dessa água. Olha isso aqui, tá limpinho, viu? Não tem nenhuma, não tem nenhuma impureza. Vou manhar minha mão aqui, porque... Não, gente, não tá dando um negócio. Eu preciso dar uma ribada nessa cara aqui, porque o negócio tá tenso. Precisa trabalhar, mano. Acorda, guria, acorda. Acordou, vamos embora. Agora acordou, tá ligadona. Café tá fazendo efeito, a cafeína tá subindo. Ui, só não cai, só não cai. Gente, o Gabriel tá no banheiro, tá? Eu vou sentar bem ali pra fingir que eu tô conversando com alguma amiga. Oi, amiga, tudo bem? Nossa, quanto tempo. Eu tava falando de você agora há pouco. Na verdade, o Gabriel tava aqui falando. Meu, sumiu. Nunca mais te vi como que tá. Ixi, Maria, o que que aconteceu, cara? Conta. Fofoca. Uma hora dez, meu amor de Deus, quatro horas da tarde. Frio. Já gravou seu vídeo? Já. Vou gravar um pro meu. Você tá sentindo os barulhos seguidos na cara? Tô. Também. Manda de novo que eu não entendi. Eu só entendi a parte do grávida. Quem que tá grávida? Quem tá grávida? Não sei, não sei, não entendi. Ela tá grávida? Quem que tá grávida? Já falei que eu não sei, não entendi. Quem você tá falando? Caís. Bicho, será que ela tá grávida? Sabia! Aquele dia que a gente tava conversando, eu falei pra você que tava estranho, que ela tava muito esquisita, da forma que você tava falando, eu pensei isso. Eu sabia, cara, eu tenho certeza. Lembra que eu vou falar pra você? Pode ser que ela esteja grávida, por isso que ela tá agindo dessa maneira. Só que como que ela ia contar? Que tá grávida, hein? Ai, uma parente dela, o que que eu vi uma vez que a gente tá no choro? Não acredito que ele é casado. E agora? O que que ela vai fazer? Ela já contou? Eu não conheço. Sei, eu não conheço. Me conta, velho. Eu tô picada, eu não aguento. Nossa, agora que lascou a vida mesmo. Ela nem terminou a faculdade, tá no último ano. Agora eu fico... Nossa. E ele é casado, eu não acredito nisso. Coitada. E ela já contou? O que que veio? Meu Deus. Nossa, agora até eu fiquei, tipo... Nossa, tadinha. Tchau, você veio me contar, você não veio me contar. Não acredito. Ela contou, a mulher dele escutou. Descobriu. Nossa, eu fico... Não, não acredito nisso, Isa. Nossa Senhora. Se fosse eu, eu acho que eu matava meu marido. Juro por Deus. Coitada. E quantos meses que ela tá? Quem que é, Tana? A menina ficou com o cara casado? Não sei, ela tá ficando com o cara. Casado? Parece que é casado. E ela tá grávida. Tá grávida do cara casado? Tá grávida do cara casado. E o cara sabe? E aí ela foi contar que ela tá grávida. O marido dela preocupou o cara, né? Aí a esposa do cara escutou. O marido dela tá grávida. Mas o cara não sabia. Não, o cara não tá grávida. Ela tá grávida. Mas o cara não sabia. Eles estão grávidos, né? O cara não sabia. O cara não sabia. O quê? Que ele teve que ficar a menina. É, ela tá grávida. Ela foi contar pra ele que engravidou o ar. E aí a mãe escutou? É, escutou. Aí, é treta, hein? Mas a mulher tá puta? Provavelmente, né? Jesus, ela tá grávida de cinco meses. Já? Caramba, mas o cara tem um caso que a mãe é cinco meses. Isa do céu. Cinco meses, cara. É muito tempo. É trincada. Nossa, até eu me colocando no lugar dela. E eu não sei o que eu faria, na verdade. Porque se ela não sabia, piora aquela situação, né? Não sei se piora ou conforta, mas de qualquer forma, agora lascou. Ele falou que vai sumir. O que ele vai fazer? Como você tá sabendo que tu tá tão rápido? Porque é parente dela, amiga dela. Eu não sei da história direito. Ixi, cara. Coitado da mulher. O cara se ferrou também. Mas a menina é novinha? Nossa, coitada. Ele não vai sumir. Nossa, ele não... Ixi, e eu perdi ele. O que que aconteceu? Ela vai divorciar? Vai fazer? Hum, desculpou? Quando que foi essas coisas? E aí, você vai sair agora? Vem no meio da fofoca, você vai sair pra gravar? Não. Pelo amor de Deus, hein? Aí é complicado, né? Você vem, joga a fofoca e vai embora. Não termina de contar? Pergunta... Pergunta assim... Mas aí, deixa eu perguntar. Ela nem vai me responder mais. Mas quem que é parente dela? A menina, o cara ou a mulher? A menina. Ah, mas a menina não sabia que ele iria casá-la? Não. Diz que não. Trabalha. É, ela não vai... Hum? Ela não vai responder mais não. Mas... Ela foi gravar. E aqui, sim. Falei? Falei pra vocês que ele ia ficar perguntando, eu falei. Ele é muito curioso. Tipo assim, quando eu tô no telefone, ele chega e fala assim, ó, ele não pergunta com quem que você tá conversando. Ele só chega e fala assim, ó. Tipo assim, tô de olho, tá? Eu quero saber com quem que você tá conversando. Eu vou esperar. Eu vou esperar um pouco pra ele não desconfiar. E vou falar que ela me respondeu, tá? Daí a gente vai ver o que ele vai falar. Vamos gravar? Cara, ela me respondeu. Você não vai acreditar que eu vou. O quê? Que... Ai, meu Deus, eu até esqueci. Eu até deu branco. Ah, e ela falou que o cara lá... Diz que agora quer assumir, não sei o quê. Que vai deixar a mulher dela... A mulher dele, que ele tá apaixonado por ela. Mó rolo, mó rolo demais. Quer ver a foto dela? O que é? Meu celular ficou lá dentro. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Tá brincando o quê? Não é fofoca de verdade. A fita é que eu tava aqui. Véi, esperando pra ver que... Ele cochilou, gente. Ele cochilou os oinderemoxos. Nada, eu tava esperando pra ver quem ele era assim. Não, mas não é ninguém, véi. Não é ninguém. Porque você inventou tudo isso. Eu só queria testar a sua curiosidade. Rapaz, tu é bom em ver. Não, na verdade, eu só queria testar a sua curiosidade pra saber se você é curioso e fofoca, entendeu? Rapaz, tu inventou toda essa história. Assim, não foi muito difícil de inventar a história, né? Porque isso aí é um caso rotineiro. Sempre tem, né? Na internet. Uns negócios desse tipo assim sempre acontece, né? Não é um negócio assim que não deixa de ser uma história baseada em fatos reais. Entendeu? Não, Márcia, você falou de uma maneira muito limpa. Eu falei de uma maneira muito limpa e convincente. É isso, gente. Testei a curiosidade dele. Acho que foi... Meu cabelo. Atestado o selo de curiosidade na fofoca. Ai, meu Deus. Ele é fofoqueiro, sim. Não sou, fofoqueiro. É, sim. Mas você chega do nada pra mim e fala assim, ô, amiga, seguinte, ela tá grávida de outro? Ele é casado? A moeda dele descobriu? Falei, mano... Aí ferrou, né? É, aí ferrou. E é isso, gente. Pra vocês terem gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo, tá? Gabriel Curioso. Ele é assim. Vocês precisam ver. Um dia eu vou fazer um vídeo de escondido, que eu vou estar no celular pra vocês verem eu pegando a cara dele quando eu tô conversando. Ele só chega e faz assim, ó. Ele vem me dar um beijo, meio disfarçado, e o zóio vira assim no meu celular. É hábito. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.